Gadanho, foi no Padre Zé. As prisões e as apreensões aconteceram na noite dessa quinta-feira dentro da comunidade Gadanho, que fica no bairro Padre Zé. Os policiais militares conseguiram fazer a prisão de dois homens e apreender maconha, cocaína, balança de precisão, capu, dinheiro trocado e ainda uma máquina que passa cartões de créditos. Os acusados foram trazidos aqui para a central de flagrantes, onde foi feito o procedimento. A gente estava em impulsões, na verdade, na comunidade, quando a gente visualizou que um dos elementos, na verdade não foi nem perto, que é um olheiro, que a gente chama. Estava no local, de forma meio que disse para ele, a gente conseguiu abordar dois elementos saindo de um dos prédios e com ele foi encontrado algumas porções já no bolso. E logo mais a gente conseguiu encontrar mais um e todo o resto da droga. Agora, Tenente, tinha rádio comunicador, cocaína, maconha, balança de precisão e até máquina, né, para passar cartões? Isso, basicamente tinha um kit completo aí do tráfico, né, aceitando até cartão de crédito, de débito. Rádio de comunicação, que é frequente naquela localidade. E aí, diversos tipos de drogas, né, foi semelhante a maconha, cocaína, crack. Dinheiro trocado. Bastante dinheiro, balança, né. Também não é a primeira vez que cai drogas no local, a gente já tem feito outras impulsões, outras prisões naquela área. E a intenção é que realmente seja minimizado esse tipo de acontecimento naquela área. E aquele capô? O capô a gente não sabe se é utilizado durante a madrugada, na segurança, se realmente ele pode ter sido utilizado para outras atividades, né, em questão de roubo, de atentados contra outras organizações criminosas. Aí, tem diversas possibilidades deles aí. Agora, os acusados passarão por um aldiguense de custódia nessa sexta-feira. Deu a guia geral e a casa caiu com o teto e tudo. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia para a sua TV, Arapuã. Mas agora, chega pra cá, vai querendo o armazém.